Então, passa a chamar o conjunto dos itens de 37 e 41, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme a norma organizacional número 18 da ANEL. Informe que a decisão, o critério teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, foram disponibilizados em nosso site desde a última quarta-feira, dia 31 de outubro. Eu indago se alguém tem destaque a fazer, não havendo submeta a votação. Eu também voto pela aprovação do bloco e declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.